Nos últimos cinco anos, o número de fumantes caiu 20% no Brasil, mas o tabagismo ainda é uma preocupação para os especialistas. O vício pode estar relacionado a mais de 50 tipos de doenças. Esse é o assunto do quadro Alô, Doutor, de hoje. Um dia de cada vez. É assim que Nádia pensa após ter parado de fumar. Ela conviveu com o vício por 30 anos. Quanto mais as pessoas me pediam para fumar, para parar de fumar, mais vontade eu tinha de fumar. Então precisou eu querer, eu querer. Não adianta as pessoas participarem de grupos, de participarem, de pagarem tratamento, se elas não estão predispostas a parar. Ela chegava a fumar uma carteira de cigarro por dia. Há cinco anos e meio, Nádia conseguiu largar o vício. Eu botei aquele adesivo, não tomei comprimido. Veio aquele adesivo de 21 gramas, depois 14, depois 7, até acontecer o desmame. O que eles chamam de desmame. Você segue sozinha. Então você vai pegar seu kitzinho, uns squeezers com aguinha e vai ficar ali. Vai pegar uma pastilhinha e toda vez que você sentir vontade, você vai ter que caminhar sozinha. O hábito de fumar perdeu força no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, nos últimos cinco anos, o número de fumantes no país caiu 20%. As substâncias presentes no cigarro causam problemas ao organismo e podem desencadear várias doenças. A mais comum é o câncer. Tem que prestar atenção que o tabagismo não causa só o câncer de pulmão. Ele causa diversos tipos de câncer, inclusive em alguns locais do corpo que a gente não relaciona, que estão fora da árvore respiratória. A gente tem os cânceres de cabeça e pescoço, que a gente fala que é de boca, de esôfago, de laringe. E a gente também tem outros tipos de câncer, como o de bexiga, algumas vezes de rim. Tem alguns trabalhos falando que esses cânceres estão ligados diretamente ao uso do tabaco. Os benefícios de deixar de fumar podem ser percebidos em pouco tempo. Com 20 minutos já se melhora a frequência cardíaca, já se melhora a pressão arterial. Com 2 horas você já consegue respirar melhor, já se sente uma melhora na respiração. Com 8 horas você já consegue normalizar outros parâmetros de atividade física, você já tem uma capacidade respiratória melhor. E com o longo dos dias você vai melhorando o paladar, vai estabelecendo um convívio mais saudável. Os tratamentos vão desde comprimidos a grupos de apoio. Tem que envolver um psicólogo, ele tem que envolver o médico, o profissional, que vai me dar o encaminhamento. Porque a importância não é só parar de fumar, e sim se manter absteme, ou seja, se manter sem fumar. A gente sabe que com 6 meses ele já é considerado um não fumante. E alguns trabalhos mostram até que depois de um ano é que a gente considera esse paciente um não fumante. Você também pode ajudar a produzir...